Uma das vítimas foi molestada durante seis anos. Dos três aos nove anos ela sofreu abusos, abusos graves, abusos bárbaros. E quando ela disse não quero mais, o pai simplesmente começou a brigar com ela, começou a não dar mais presentes, ele dava vários presentes para ela enquanto ele cometia os abusos. Ela não aceitava aquela situação, ela queria o pai dela, ela não queria um homem abusador. E ele não, ele não queria ela como filha, ele queria uma filha que poderia ser abusada. O caso só foi descoberto porque a menina contou para uma amiga. Essa colega contou para a própria mãe que procurou a mãe da vítima. Ela inclusive ficou tão abalada que ela chegou a se mutilar por duas vezes com o gilete, com o prestobarbo, o próprio corpo. Então isso deixa sequelas, sequelas para a vida inteira. A delegada levantou que o suspeito também abusou de uma enteada, que hoje tem 16 anos, e de outra filha de apenas quatro anos. Já a menina que hoje tem 11 anos foi molestada dos três aos nove. Ao denunciar, a vítima contou que ele também já havia iniciado abusos em relação à irmã menor de apenas quatro anos. E além disso também, com relação à enteada, a enteada vendo que a vítima teria vindo, também teria sido abusada. A sua outra irmãzinha de quatro anos, ela contou que em 2012 ela teria sido também abusada por duas vezes pelo autor. O suspeito foi preso em casa e já está no Seresp. A mãe e os filhos ficaram abrigados na casa de uma amiga para fugir das ameaças. Ele ameaçou ela de morte e as demais filhas e filhos de que se elas viessem à delegacia, se elas denunciassem, ele ia matá-los todos. Saíram de casa, refugiaram na casa da mãe da amiga da vítima. Imediatamente nós requeremos a prisão dele. O Ministério Público já denunciou o autor, portanto ele responde para o processo por estupro de vulnerável. Não só em relação à vítima, de apenas 11 anos hoje, por ele ter avitimado com abusos dos 3 aos 9 anos, mas em relação também à sua outra filha, de apenas 4 anos, e em relação também à sua enteada, quando ela tinha 12 anos. A delegada reforça que as vítimas nunca devem se calar e que as pessoas que se relacionam com a criança devem observar mudanças de comportamento. Nesse caso, por exemplo, ela não denunciou. Na verdade, ela contou esse segredo para uma amiga e essa amiga resolveu ajudá-la contando para a mãe da mesma. Então, essas crianças são vítimas de abuso e não falam. Então, as mães, a sociedade em geral, devem observar as crianças, a conduta dessas crianças, se essas crianças estão mais tristes, estão psicologicamente abaladas, para ver o que está acontecendo e procurar saber, porque o perigo é dentro de casa.